Havendo o número regimental, Presidente e Sua Excelência, Procurador Mário Sérgio, sobre a proteção de Deus, do pleno inicial da sessão 72ª, com o doutor Fernando Coande, 72. Não há ato a ser lida e passa o julgamento de processo e solicito a V. Exª o julgamento dos processos que me cabem em bloco e escuto o nome do Procurador. De acordo, S. Exª. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Nalu Maria. De acordo, S. Exª. Obrigado, S. Exª. E assim sendo, esse é um processo que já é de conhecimento de V. Exª. De 1 ao 13 da pauta da apuração de responsabilidades, a quem eu deixo para o nobre procurador, com certeza, fazer a leitura de seu parecer, que é a similaridade com as nossas também e, consequentemente, provavelmente, direção de voto. Então, a gente utiliza a palavra do nobre procurador. Sr. Presidente e demais conselheiros, os dois primeiros processos dessa ordem, 23.920 e 23.812, se referem a descumprimento da Resolução 87 da Corte, que data de 2013. O primeiro caso implica o Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia e o material só foi entregue à Corte mais de sete meses depois do prazo final dado pela normativa. De modo que o Dr. Sérgio Cunha opina, neste caso, pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica. O segundo processo é do Fundo Municipal do Senador Guilmar, no segundo bimestre de 2017, implicando o mesmo gestor e que também enviou a destempo. se referia ao segundo bimestre de 2017, somente em 4 de 10 daquele ano foi remetida a matéria. Portanto, do mesmo modo, pela aplicação de multa, neste caso, para ser subscrito pela procuradora Ana Helena. O processo seguinte, o número da Ordem 3, da minha lavra, enviou em tempestido, neste caso, pela Resolução 102, implicando o senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, que, implicado em descumprimento da norma citada, não respondeu à corte, portanto, endossamos a proposta de multa com base no mesmo regramento, item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da corte. O processo seguinte também, sobre descumprimento da Resolução 102, contra o diretor do IAPEN, se refere ao descumprimento da normativa em relação ao mês de fevereiro de 2018, e cujas informações deveriam ter sido apresentadas até 6 de 4 de 2018. Certo. Essa foi a primeira informação apresentada nos autos, mas o colega João Isidro checou que houve a remessa ao SICAP tempestivamente e confirmada um tanto depois, o que o levou a, neste caso, pedir o arquivamento dos autos. Processo número 5, aí são processos, depois do número 5, que tratam de contratações irregulares no âmbito de Sena Madureira, passadas na Justiça do Trabalho, e que, neste primeiro caso, processo 24.107, se refere a Hermilton Queiroz da Costa, cuja contratação ocorreu sob a gestão do Sr. Nilson Areal, permaneceu sob a gestão do Sr. Vanderlei Isai e Manoel Augusto da Costa, bem como José Raimundo da Silva. A análise checou que houve R$ 288,26 de dano ao ERA de Sena Madureira, razão porque a opinião do Dr. João Isidro é porque se aplique esses R$ 288,26 a título de débito ao Sr. José Raimundo de Souza da Silva, sua condenação à multa-sanção e multa-acessória sobre o valor e multa-sanção nos termos do item 2º do artigo 89 por grave infringência legal, no caso até constitucional, declaração de sua inabilitação para exercício de cargo em comissão por função de confiança pelo prazo de cinco anos, isso teria de ser no âmbito do plenário da corte, e pela comunicação da curada ao doutor do Ministério Público Estadual, sendo no mesmo sentido sua opinião no processo 24.115 que apresenta características idênticas com R$ 1.509,03 de dano, implica o mesmo gestor, o Sr. José Raimundo de Souza da Silva, pede, colega, também o mesmo, a sua inabilitação por cinco anos, remessa do caso ao Ministério Público Estadual, sua condenação por R$ 1.509,03, além de multa-acessória sobre este valor, e multa-sanção por grave infringência à norma legal. E assim tem sido a opinião que eu vou resumir sobre os demais feitos, se até o 13 se refere a admissões ilegais lá. Ok. 11, 12, 13. Nossa opinião uniforme, já que são casos idênticos, é pela condenação dos responsáveis pelas admissões ilegais, condenação, mesmo que por valor pequeno, dos danos apurados, e condenação à multa-acessória sobre esses valores, e multa-sanção por grave infringência. Aqui e acolá, inabilitação, a pedido especialmente do colega João Isidro, e eu reforço essa inabilitação por cinco anos, deveria, deve ser feita, se for o caso, na esfera do plenário, e pela comunicação do apurado ao doutor, o Ministério Público Estadual, é o parecer uniforme em todos os casos. São os pareceres, excelência. Obrigado, excelência. É assim, pode aparecer ministerial, na aprovação de responsabilidade dos processos de número 1 a 13 da pauta, os processos número 1, 2 e 3, pela aplicação de multa, pelo descumprimento às resoluções 87, 2013 e 102, 2016, ao senhor José Ramon de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade, ex-prefeito e prefeito atual do município de Sena Madureira, Acre, no valor de R$ 3.570,00 para cada, nos termos da lei complementar estadual 38,93, artigo 89, caput, inciso 2, e no assento regimental OTC Acre 01, barra 2000, artigo 138, parágrafo 3, e suas alterações posteriores, para recolhimento aos cofres do Estado no prazo de 30 dias após a notificação deste tudo da anteciência neste Tribunal de Contas. No processo número 4, pela notificação... Senhor presidente, só... Pois não, se desculpe, os processos que 1 a 3 é de senador Iomar, o senhor estava falando de Sena Madureira, é André Luiz Tavares, houve um equívoco, de fato, excelência, eu retiro todos esses... Desculpa, o procurador, eu retiro todos esses processos de pauta e faço a inversão de número de pauta e peço licença, muito obrigado pela lembrança e prossigo do 14 ao 20, por gentileza. Tem razão, você, excelência. Vi André Luiz aqui, não vi a sequência, eu troquei pelos processos da próxima pauta. Da próxima. Desculpe-me. Então, excelência, eu retorno e volto e volto para procurar dois processos da pauta de número 14 até o número 20. De razão mesmo. De aposentadorias, excelência. Pode prosseguir com o vosso parecer, excelência. Obrigado, excelência. São feitos de inativações todas as aposentadorias, à exceção da ordem 16, que é a reserva remunerada. Todos estão aptos a registro porque reconhecemos nós e a Corte GCE e, se for o caso, os senhores, a legalidade dos casos. É o breve parecer. Os três dos processos restantes, não é isso? Isso. Assim, excelência, eu prossigo com o meu voto pelo conhecimento da legalidade e registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópias de todos os processos do Instituto de Previdência do Estado do Acre, que é a previdência para as providências cabíveis, nos processos número 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da pauta, pela notificação do servidor para que tomem conhecimento dos servidores, ou da servidora, para que tomem conhecimento da adesão desta cor de contas e que paradote as providências que entenderem cabíveis. Nos processos número 14, 20, da pauta, e seto de número 16, pela notificação dos servidores, para tomarem conhecimento desta decisão que entenderem cabíveis e nos processos número 14, 20, também da pauta, pela comunicação do sindicato da categoria dos servidores e das servidoras, para conhecimento e providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência e seto número 16, sem mais considerações depois de cumprir sua validade de estilo pelo acreditamento dos processos em pauta, senhor presidente. É o meu voto e votação pelo conselheiro Ronald Palanco. Acompanhe o entendimento, presidente. Acompanhe os votos, Pediu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Faço a palavra ao nome do conselheiro Ronald Palanco da sequência com o processo 130-236. Senhor presidente, da mesma forma, eu solicito para julgar em bloco aqui os três processos da ordem da pauta, 21, 22 e 23. 21, 22 e 23. Prossiga, excelência. São processos de aposentadoria, reserva remunerada, número 130-236, é a senhora Solange da Cruz Chaves, o 130-318, é Clea Ataíde Queiroz Lucena, e o 129-481, é o senhor Francisco Batista da Cruz. Relatórios da Quarta IGCE, o Ministério Público opinou nos autos, são os relatórios, senhor presidente. Feito os relatórios. A palavra do procurador para a sua manifestação. Excelência, é exemplo dos processos de sua lavra, de vossa lavra, nossa opinião é pelo reconhecimento da legalidade desses casos por preencher esses requisitos legais, registro, consequentemente, e demais providências de estilo. É o breve parecer. É o nobre relator para os seus votos. O entendimento é o mesmo, senhor presidente, pela legalidade, resiste às aposentadorias, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e pelo arquivamento dos autos. É o nosso encaminho. Em votação pela conselheira Dalu Maria. Voto com o relator, senhor presidente. Voto com o relator e destino sua unanimidade nos votos, conselheiro relator. Agora, com a palavra a conselheira Dalu Maria com o processo 123-719. Obrigada, senhor presidente. Também, conforme decisão, vou instruí-los em bloco. Processo de aposentadoria voluntária da servidora Maria Valquíria Bezerra Pontes, matrícula 31-131 da Secretaria Municipal de Administração no cargo de auxiliar de escritório. Não houve nenhum tipo de problema, foi instruída e o procurador João Exílio de Melo Neto pronunciou-se ao feito. Aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria da Conceição de Paiva Mar, no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso, Grupo 1, referência 8, do quadro pessoal da Secretaria de Saúde, SESAC. E o procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se ao feito. São os relatórios, senhor presidente. Palavra do nome, procurador, doutor Maricêncio, por sua manifestação. Obrigado, excelência, da mesma linha pelo reconhecimento da legalidade dos dois casos. Consequente registro e demais providências de estilo, é o breve parecer. Retorno, a sua excelência relatora para seus votos. Eu ia assinar o documento, eu ia aproveitar para dar um abraço a vocês. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tá bom. Siga, senhora. Vai estar aí sim. Assim sendo, senhor presidente, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomarem conhecimento dessa decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, repreve, e ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, porque são dois institutos, para as providências cabíveis e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Põe em votação pela ordem da conselheira de Ronald Palanca. Põe em voto. Põe em voto. Põe em voto, decidiu só na unidade do estreito do voto a conselheira relatora. Senhor presidente, por uma questão de ordem, é esse processo... Último processo. É. Houve um equívoco. Foi, foi sim. Ele houve um equívoco e vou retirá-lo de pauta. Ele é do pleno. Perfeito. Retirado de pauta. Não havendo mais processo, passo as comunicações. As comunicações, me desculpem, algum expediente a ser lido, não havendo expediente a ser lido, passo as comunicações, faculta a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar, apenas dar um bom dia que compareça a esta sessão. Muito obrigado. Pela ordem, conselheiro Ronald Palotti. Da mesma forma, senhor presidente, nada a comunicar aí. Desejo aí um bom carnaval para todos. Até amanhã tem sessão. Mas na Câmara não. Está certo. Conselheiro da Lua Maria. Também, senhor presidente, cumprimentar o doutor Mário, cumprimentar o conselheiro Polanco e um cumprimento especial ao senhor que preside essa nossa Câmara, que a gente tenha um bom convívio nesses dois anos que vem aí. A Érica também. Então, a todos. Meu bom dia. Muito obrigado. E eu dou as boas-vindas que aqui esteve conosco o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior. E da mesma forma, excelência, eu faço votos que... Não faço votos, tenho dúvida que nossas convivências serão as melhores possíveis. Pelo bom tempo que já temos aqui, ontem, foi ontem, já tem uma década. não havendo mais nada a ser tratado, declaro cerrada a presença de sessão e convoco outro para dia e hora regimental. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto